Primeira etapa, falta em cima do jogador da equipe do Tupi, agora Lucas Fornes, acho que não tem muita escapatória não, vai ter bola na área. É, agora não tem jeito né, foi uma jogada interessante que o Tupi conseguiu trocar passe ali pelo lado esquerdo, se eu não tô enganado foi o Henrique que sofreu a falta viu, lá na ponta esquerda, e o Tupi tem uma boa oportunidade de colocar essa bola pra dentro da área. Tem bola dentro da equipe do Tupi hein, vai ter lançamento, tá lá amoroso, tá lá os zagueirões também da equipe do Tupi, vai ter lance de perigo hein, vem o Tupi. Vai ter cruzamento pra área, pode ser a primeira chance, vem o Tupi, levanta a bola na área, gol do Tupi, lua camisa 2, muito cedo hein, logo no início da partida, lançamento pra área. O Luan botou a cabeça na bola, a bola morreu no fundo do gol do Walker, é o Tupi na recuperação, agora Tupi 1, Brasil de Farroupilha 0, muito cedo Lucas Fontes.